Não precisava, né, mano? Você vai tirar foto com uma pessoa, eu jamais passaria a mão na bunda da pessoa pra tirar uma foto. Cara, eu acho que eu não passo a bunda na mão de ninguém. Eu acho que eu nem tiro a foto. Olha, o moleque, você não passa a bunda na mão de ninguém. Ah, caralho. Eu não passo a mão na bunda de ninguém. Mas, por que? Tu passa a bunda na mão dos outros? Também não. Tá certo, não sei o que é isso. É, então você falou certo. Ok, mano, eu não tinha o que falar, cara. Tá vendo? É boa sim essa maconha, pô. Essa aí dá pra confiar, com certeza. O problema é a vacina.